Então, roubei a batida do gringo, fazer um trap gaçano, pra zoar os Nutella Essa vai pra todos pela, que me venarro e gela, ou profinar as linha bela Eu sou raísta, é Nutella, eu sou raísta, é Nutella Teu proceder é Nutella, teus amiguinho é Nutella, tua atitude é Nutella Tu começa aí na tigela, tu é playboy na favela Paga de band que porta pistola, mas nunca dormiu numa cela Aí mano, tu é fela, tua mina me veja se mela E vem pro meu lado e geral tá ligado que ela tá me dando trela Eu tô tarado na dela, com esse vestido ela pela No beco das petas já chega sarrando, levo pro sandera e já era Você só mira e me erra, é um putórios Nutella É Barrichello, só chega atrasado e até nas batalhas sequela Bagulho sério, ramela, ir pro trabalho amarela O teu negócio é ficar na internet decorando o flow do pré dela No meio da roda é mó goela, só se garante em panela Quero ver se é bichão quando tromba com os cara de peça dentro da viela Essa vai pra todos pela, que me venarro e gela O prof nas linha pela, eu sou raísta é Nutella Eu sou raísta é Nutella, teu proceder é Nutella Teus amiguinho é Nutella, tua atitude é Nutella 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 Nutella